oi galera do zubi beleza bano seja bano 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 seja bem-vindo a mais um vídeo que eu não quero jogar seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal de dashgamer e bom rapaz estou treinando vocês mais um vídeo de free fire mano e hoje mano é o primeiro vídeo que eu trago para vocês de hack no free fire beleza mano é lembrando que eu não apoio e não sou a favor e não tenho nada contra esses saques beleza eu apenas estou fazendo um vídeo aí para vocês mano para ver se vocês gostam beleza mano então deixa o like o ativo e inscreva no canal então nesse vídeo está ensinando vocês como que instala o hack e como que usa é o ar que não dá banho não dá nada não para essas entrando nesse vídeo para vocês também porque o jogo já já tá uma bosta também né mano para botar uma bosta então é não ia adiantar nada quase ninguém não usar hack porque a maioria dos jogadores já estão usando hackers que não estavam usando aqui mesmo é o gato e e mais uns outros lá que são bons no free fire né mano mas bora para tutorial mano vocês vão entrar no link na descrição do vídeo aguardar cinco segundos fechar propaganda e vai ainda redirecionando essa página aqui quer ver vamos ver essa página aqui mano vai ser um apk hack beleza nunca não é script nem nada não precisa de um game guarda não precisa beleza é só aplicar mesmo vou esperar baixar aqui deixa eu tirar aqui do fifa aqui beleza 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 pronto vamos esperar baixar aqui e aí rapaziada acabou de instalar aqui agora mano calma não fazem nada beleza vocês não vão instalar esse apk aqui clicar nele instalar normalmente porque não é assim que faz beleza vocês tem que deixar o bebê e o data do free fire meio que na pasta pirata beleza vocês vão entender agora que vou fazer o que eu vou fazer beleza eu tô aqui na pasta aqui no armazamento interno agora vou android data com um ponto foi com ponto de testes free fire th e vão colocar em nomear gente beleza processando ok vocês vão botar o dato na pasta o bebê depois pega a mesma pasta com o nome coloca o número um aqui ó e renomear beleza mano agora vocês vão fazer só onde instalar o apk original do free fire vamos lá instalar a entra porra então aqui fui fare de instalar né e pronto mano instalei agora vocês vão pegar o apk original o original não o apk hack né instalar tá beleza mano aí vocês vão voltar nos arquivos seus e vou na mesma pasta e deixar ela original ou seja tira o número um das duas pastas vamos lá procurar um renomear tira um renomear agora vai dar o bebê para a mesma coisa bebê o renomear e dar o renomear beleza mano depois que fiz isso é só abrir o jogo de boa e fazer um login vamos testar aqui né mano vocês confirmam aqui ele é anti-ban beleza não esqueçam disso ele é anti-ban então não dá bem esse aqui aqui e se aplicar aqui na verdade né mano agora vocês vão alugar aqui né no caso eu vou alugar com o facebook iniciar jogo no caso eu fiz o login aqui mano eu vou jogar uma partidinha aqui de boas e quando eu achar um cara para matar eu volto no caso eu fiz o único mal E é isso, velho Deixa o like aí e baixa o molde aí Os créditos pro canal aí Original tá na descrição do vídeo É isso, mano, valeu, é nóis e fui